O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária consideram positiva a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a lei que liberou a produção e a comercialização da fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer. A substância não passou por estudos e testes clínicos que comprovassem sua eficácia e segurança e nunca houve solicitação de registro na Anvisa, como todos os medicamentos à venda no país são obrigados a ter.